Hoje a interdição nos dois sentidos na Avenida Helio Prats, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, tem obra por lá sim. Vitor Gomes vai explicar pra gente como é que vai funcionar. Boa tarde, Vitor. Oi, Móveli. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. A previsão da Secretaria de Obras do DF é que a interdição dure pelo menos dois dias. Isso entre a Avenida Comercial de Itaguatinga e o Pistão Norte, por conta das intervenções e das últimas melhorias feitas na Avenida Helio Prats. De acordo com a Secretaria de Obras, essas intervenções são pra melhoria ali pras pessoas. Então, algumas calçadas construídas, também alargamento de vias pra modernização da Avenida Helio Prats. Vale destacar que a interdição é das 9 da manhã até as 4 da tarde e a previsão é que dure pelo menos dois dias. Enquanto isso, o motorista tem algumas alternativas, todas sinalizadas pela Secretaria de Obras, tanto por dentro das quadras ali em Itaguatinga, como também pela BR-070, do lado externo ali, as pistas para o motorista passar e conseguir também trafegar por dentro de Itaguatinga. Volto contigo ao estúdio. Obrigado, Victor Gomes, pelas informações. É muito importante você ficar atento, então, de como que vai funcionar toda essa situação, toda essa interdição naquela região.